Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Vou começar um vlog hoje de Cozinhando Comigo, né? Vocês amam esse tipo de vlog, então bora gravar. O que eu vou fazer hoje, gente? Eu vou fazer uma sopinha de feijão com costelinha de porco, tá? Costelinha salgada de porco. Só pra vocês saberem, hoje é quinta-feira, amanhã é sexta, né? Depois da quinta vem sexta, óbvio. E é sexta de carnaval, já que já começa o carnaval. Eu acho, eu acho que esse vlog eu vou soltar logo no dia seguinte. Então agora que vocês estão assistindo o meu vlog, ele foi gravado ontem. Então tá bem recente. Por que meus pais vão vir aqui? Porque a gente vai fechar uma viagem. A gente quer viajar logo depois do carnaval. E a gente já tinha que ter fechado essa viagem, só que a gente é muito enrolada, então não fechamos. E aí hoje, como meus pais vão vir aqui pra gente fechar a viagem, decidi fazer uma sopinha de feijão, tá? Já são acho que sete horas da noite. Eu acabei de chegar da rua, acabei de chegar do mercado. Não sei se eu coloco feijão todo. Acho que eu vou cozinhar tudo. O ideal sempre é você deixar o feijão de molho por no mínimo 24 horas. Se você deixa o feijão de molho, ele vai eliminar todos os gases. E esses gases do feijão, que é o que deixa a gente estufada, sabe? É tudo coisa que vai pro nosso estômago. Só que eu não deixei de molho, né? Eu vou ver se eu consigo deixar de molho aqui pelo menos meia hora. Deixa eu mostrar aqui o que eu tô fazendo. Tô escolhendo o feijão. Esse feijão aqui tá bem clarinho. Eu gosto de feijão claro. Eu já tô escolhendo o feijão na água mesmo, porque daí ele já vai ficando de molho, pra não perder tempo, né? Já que eu não consegui deixar ele de molho, o tempo que eu deveria deixar, nem feijão eu tinha em casa. A gente teve que realmente comprar o feijão. Aqui é o que eu tô usando isso aqui, ó. Dona Rosa. Eu sempre usei o Camil. Ultimamente, o feijão da Camil tá muito escuro. Não sei se eles estão com uma remessa de feijão ruim, mas já faz assim alguns meses que o feijão da Camil não tá prestando. Bom, agora eu tô aqui lavando o feijão, né? Enquanto eu lavo assim, eu vejo que tem algum feijão feio aqui pra jogar fora também. Eu não escolho primeiro o feijão e depois lavo. Eu já vou escolhendo e lavando. Eu não tenho paciência não de fazer uma coisa de cada vez. Nós não vamos comer todo o feijão, né? Óbvio. Mas feijão é aquilo, né? Ele demora tanto pra cozinhar, que aí você já faz de uma vez e depois você congela. A costelinha salgada que eu comprei, eu comprei no Mercadão, ó. Ela tá bem bonita. Eu sou simplesmente alucinada por essa costelinha salgada. O Mercadão de qualquer cidade vem isso daqui. Eu não gosto de comprar no Mercado, porque no Mercado vem aqueles industrializados que vem embalado, sabe? Aí eu não gosto muito. Eu vou lavar e já volto a falar com vocês sobre essa costelinha, tá? Vou lavar pra tirar o excesso de sal. Tô lavando aqui na água quente. Gente, é muito difícil cozinhar e gravar sozinha com o celular, sabe? Se é com a câmera, é mais fácil, porque a câmera ela fica parada, porque a câmera é quadradinha. O celular, ele... o iPhone, pelo menos as bordas é arredondada. Ai, é horrível. E a minha GoPro, né? Que é a câmera que eu usava pra filmar na cozinha, estragou. Então, enquanto eu não viajo pra comprar outra, eu tô gravando com o celular e é uma bosta. Os últimos que eu gravei cozinhando, o TT tava gravando pra mim, ele tava me ajudando. Aí facilita, eu tô... eu já tô irritada de tá gravando esse vídeo. Vocês me desculpem. Eu vou colocar pra ferver aquela costelinha salgada, que eu acabei de lavar pra tirar o excesso de sal. Eu sou simplesmente alucinada por costelinha salgada. É costelinha de porco, tá? O jeito de você fazer essa costelinha é sempre você te salgando antes. O ideal pra você te salgar qualquer tipo de carne, seja carne ou seja, tipo, bacalhau, é você deixando de molho na geladeira por 24 horas e trocando a água. É o jeito mais sensacional, porque desse jeito você apenas dessalga a carne. Você não tira o sabor dela também. Quando você aferventa, você acaba tirando um pouquinho do sabor, um pouquinho da gordura. Mas, como eu decidi fazer de última hora, como eu já falei pra vocês, né? Da mesma forma que não deu tempo de eu deixar o feijão de molho, não vai dar tempo de eu dessalgar essa costelinha. Então, eu vou dessalgar ela assim na água mesmo. Vou deixar ferver alguns minutos, não muito tempo. Não tenho noção de quanto tempo, de repente uns 20 minutos, tá? Esse tipo de costelinha salgada de porco é muito legal. Você pode tanto colocá-la no feijão, que fica deliciosa. É a mesma costelinha que é usada na feijoada. Gente, isso aqui é muito bom. Se você só dessalga ele aqui assim, depois você passa numa frigideira com óleo e frita, fica maravilhoso. Eu acho que é um dos tipos de carne que eu mais gosto é essa costelinha salgada. É muito bom. Olha aqui, ó, eu gosto tanto que eu comprei um quilo e meio e só quem vai comer é eu, meu pai, minha mãe e o Tetê, porque a minha irmã não come carne de porco. Aí a minha mãe tá fazendo uma canja pra minha irmã. Ela tá fazendo lá na casa dela mesmo e aí ela vai trazer pra cá a canja. Ó, gente, passou meia hora aqui. O feijão deu uma inchadinha. Ele soltou um pouquinho dos gases. Já vou botar aqui na panela de pressão, ó. Se esse jeito que eu coloquei o celular foi uma boa... Vocês não tão vendo minha cara, minha cara aqui, ó, mas vocês tão vendo as coisas. A costelinha ferveu aqui uns 20 minutos, mais ou menos. Tirou o sal, ó, e bastante gordura. Vou escorrer aqui. Amo esse cheiro, já tô com vontade de comer desse jeito mesmo. Olha aqui, ó. Gente, isso é muito gostoso. E vou colocar lá no feijão. Olha só, gente, tá aqui, certo? Aí eu vou fechar. Depois que pegar a pressão, eu vou deixar aqui mais ou menos uma hora. Você sempre me perguntou de onde é a minha panela de pressão? Minha panela de pressão é Tramontina. Ela é bem boa, eu gosto bastante, né? Ai, deixa eu aproveitar e mostrar, gente. Meu bolo de 100K tá aqui ainda. O vlog da festa ainda não foi pro ar. Porque, gente, dá muito trabalho editar, muito conteúdo. O vlog da festa eu tenho na ajuda de um profissional. Fechei parceria com o profissional, então o vlog vai ficar bem legal. E assim, o bolo tá aqui ainda. Esse bolo foi fake, né? Foi o bolo falso, que ficou lá de enfeite aqui na frente. Isso aqui não é falso, isso aqui é pasta americana. Inclusive, acho que já tá na hora de jogar fora. Que eu tô vendo que ele tá derretendo, sabe? Isso aqui eu acho que pode até chamar bicho, né? Porque é açúcar. Mas é que eu tô com uma dó, gente. Uma dó. E o bolo pra corte foi um bolo de brigadeiro. E aí ele ficou na cozinha. Tô bem irritada, gente. Tô bem irritada, bem memorada. Eu tinha e tenho um monte de coisa pra fazer. Um monte de coisa mesmo. Porque amanhã já é sexta-feira de carnaval. Meus amigos vão vir tudo aqui em casa. Ou seja, quando eles estiverem aqui, o que eu faço? Não faço nada, né? Só vou ficar bebendo, me divertindo e tal. E logo depois do carnaval já vou viajar. Então, assim, eu tenho que deixar muita coisa organizada aqui em casa. A minha casa tá uma verdadeira zona. Desde a festa do sentar, eu não consegui arrumar nada, nada mesmo. E nas semanas anteriores eu também não tava fazendo nada. Porque eu só tava organizando as coisas pra festa. Foi bem corrido mesmo. Muita coisa pra fazer. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia real, sério. Eu tenho muito vídeo pra gravar. Muito, muito, muito vídeo pra gravar. Eu tenho muita coisa pra editar. Agora mesmo, teve uma hora que eu desliguei a câmera. Que eu tava selecionando as fotos da festa, né? O meu amigo fotografou a festa. E eu tava selecionando quais fotos iam pro site. A foto que eu tirei com os patrocinadores, a foto que eu tirei com os amigos, a foto que eu tirei com as seguidoras. Tudo pra ir pro site pra todo mundo ver, né? Tava selecionando isso agora. Daqui a pouco meus pais tão aí. A gente tem que fechar a viagem. E depois que fechar a viagem vai ser um problema. Porque daí... Gente, eu tô falando de uma viagem pra daqui cinco dias. Que a gente não fechou. Que provavelmente a gente vai fechar hoje. Eu não tô falando de uma viagem pra daqui um mês. Eu tô falando de uma viagem que vai ser daqui cinco dias. E eu não tenho nada planejado pra essa viagem. Tipo, eu pegar e viajar, significa que... Significa que... Todos os vídeos que eu tenho acumulado pra gravar, pra editar, eu vou ter que correr. E eu vou ter que correr quando? Nos próximos dias. Só que os próximos dias vai acontecer o quê? Meus amigos vão tá aqui, porque é carnaval. Então eu tô assim, louca. Amanhã é sexta. E eu já tinha combinado deles virem aqui em casa. Eu tô pensando de dispensar. Falar, gente, desculpa. Não vai dar pra vocês virem. Eu vou pensar, eu vou pensar. Mas o fato é que amanhã eu vou ter que acordar muito cedo. Tipo, hoje eu vou ter que dormir muito tarde. E amanhã eu vou ter que acordar muito cedo. Pra eu fazer tudo que eu tenho que fazer. Então por isso que eu tô irritada. Inclusive, agora, depois que eu comecei a falar com vocês. Até melhorou um pouco a minha irritação. Esse negócio de eu falar com vocês aí, conversar com vocês, dar uma ajuda. Eu tava com ódio, falei, não vou falar nada. Só vou mostrar eu fazendo essa sopa de feijão aí. Não sei nem porque eu inventei de fazer essa sopa de feijão aqui hoje também, ó. Por exemplo. Eu podia tá... Eu ia falar assim, eu podia tá gravando vídeo em vez de tá lavando essa louça. Só que eu tô gravando vídeo, né? Às vezes a minha vida me confunde, sabe? Às vezes a minha vida me confunde. Eu fico pensando assim, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que gravar vídeo. E aí eu vou ver, tipo, eu já tô gravando vídeo. Porque, tipo, eu tô gravando um vlog, eu tô fazendo alguma coisa assim. Na semana passada, por culpa da festa do 100K, atrasei vídeo no canal, soltei vídeo em dia errado, soltei vídeo em horário errado. A minha regra aqui no canal são três vídeos por semana, no mínimo. E o que eu estava tentando seguir é que fosse toda segunda, quarta e sexta. Só que nas últimas semanas isso não deu certo. E agora, que é o pós-festa, eu pensei que eu ia tá tranquila. Tranquila nada, parece que o negócio piorou, entendeu? Eu meio que saí da rotina, eu soltei alguns vídeos muito curtos. Eu acho que teve uma semana que ao invés de eu soltar três vídeos, eu soltei dois. Gente, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia de como o meu rendimento no YouTube caiu. Nessas últimas três semanas, que foi por culpa da festa do 100K, do estar na correria, e eu ter dado aí uma deslizada no YouTube, acreditem se quiser, o meu rendimento caiu em 30%, 30%. No YouTube, a gente não ganha muito dinheiro, né? Já falei sobre isso pra vocês, vou gravar outro vídeo falando sobre isso de novo. Mas eu tava conseguindo já tirar um dinheiro legal nos últimos meses, um dinheiro bem legal, inclusive. Só que é assim, cara, você não trabalha, você não tem retorno. É óbvio, né? Qualquer trabalho é assim. Mas é muito imediato, sabe? É muito imediato. Na verdade, o que me fudeu foi assim, o vídeo do motel, ele deu um problema, porque só foi pra maiores de 18 anos, talvez por causa de ser no motel. Então isso já deu uma queda nos rendimentos. Eu soltei um vídeo falando da minha festa do 100K, que era um vídeo que eu tava convidando todas vocês pra ir pra minha festa. Foi um vídeo de sete minutos. E o YouTube fica bem bravo quando a gente solta vídeo de sete minutos. O YouTube gosta que a gente solte vídeo de dez minutos pra cima. Se tiver doze, se tiver quatorze, se tiver quinze, melhor. Abaixo de dez, eles te boicotam geral. Então esses dois vídeos que me ferraram tudo, sabe? E o fato de eu também não ter soltado, teve semana que eu não soltei três vídeos. Acho que teve uma semana que eu soltei dois vídeos. Então, o meu rendimento caiu em 30%. Então, é assim, se eu não ficar de olho, se eu não ficar desesperada e não sei o quê, realmente eu deixo de ganhar dinheiro. Por isso que agora eu tava bem estressada. Cara, eu tenho que gravar vídeo, eu tenho que editar vídeo, porque essa semana aí, como vocês viram, já foi bem ruim, né? Eu soltei um vídeo só. Esse daqui é o segundo vídeo da semana, sexta-feira. Eu vou ter que soltar vídeo no sábado, uma coisa da qual eu não gosto de fazer, porque soltar vídeo de final de semana é muito ruim. A audiência no YouTube de final de semana é péssima. Mas, enfim, não adianta eu me estressar. Tenho que trabalhar. Então, eu vou continuar aqui, tá? Enquanto a minha panela não pega pressão, enquanto eu não continuo mostrando pra vocês a minha receita, eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer aqui na minha casa, que é organizar a minha casa. As minhas compras estão no carro até agora. Tipo, faz uma hora que eu cheguei da rua, que eu cheguei no mercado, e as minhas compras estão lá até agora. Eu vou organizar tudo aqui, correr, correr, porque eu não tenho tempo pra perder. E isso eu não vou filmar pra vocês, tá? Porque o vlog de hoje é só eu fazendo a minha sopinha de feijão e tagarelando um pouco. Já tagarelei. Então, até a parte da conversa já acabou, tá? Nossa, essa panela de pressão tá gritando, hein? Ah, ó, aqui eu coloquei uma calabresa pra fritar. Não coloquei óleo, não. Ela mesma que soltou o próprio óleo, tá? Coloquei duas calabresas, na verdade. Eu acho que é da sadia, se eu não me engano. O que que eu vou colocar aqui agora? No último vídeo que eu fiz cozinhando, do risoto, lembra que eu refoguei muito alho poró e cebola? E aí eu peguei e falei assim, vou congelar e depois eu uso? Pois então, tá aqui, ó. Aqui tem alho poró, cebola e acho que um pouco de alho também. O que que acontece? Depois que o feijão cozinhar e eu bater ele, eu vou jogar ele aqui, nessa mistura. Quem me acompanha sabe que a minha sogra sempre me manda o alho assim, triturado. É o alho maravilhoso, sabe? Sem conservante nem nada. Ela mesma bate com sal e ela me manda. Maravilhoso. Ele fica no congelador. E ó, bastante alho. Porque alho é muito bom. Vamos fritar isso aqui, ó. Vamos fritar, que isso aqui é o temperinho da nossa sopa. Ó, gente. Aqui eu coloquei mussarela ralada, parmesão ralado, pãozinho. Aí aqui, cebolinha, que eu já falei pra vocês mil vezes como é que se fala em japonês, gente. Negui, quem é que lembra? Aí aqui, ó, tem essa pimentinha que eu gosto muito, sabor da mama. Essa daqui é o molho de pimenta escorpião. Que foi, gata? Engasgou? Engasgou? Eu dei um pedacinho de pão pra ela, tava comendo. Enfim, ao invés de eu colocar esse molho de pimenta assim na mesa, eu vou colocar aqui, ó. E aí eu coloco uma colherzinha. Sabe, os pequenos detalhes que fazem a diferença na hora de uma apresentação. Quando os pais chegarem, a comida não está pronta. Estou levemente desesperada. Ó, abri aqui da pressão, vi que a água não foi suficiente. Ó, minha mãe já mexendo com a gata. Eu vou bater esse feijão aqui no liquidificador. E vou... Não, acho que eu vou ter que voltar pra pressão. Traz cachorra, traz canja. Ai, sim, com a camisa aberta. Que louco! Que doente, pai! Tive que voltar o feijão aqui pra pressão. E olha o que eu acho que minha mãe fez, ó. Um caminho diferente? Tá vendo? Fala só que é diferente. Ai, fecha a camisa, pai. Vou fechar porra nenhuma. Ó, gente, agora parece que cozinhou aqui o feijão. Aí eu vou pegar ele, vou botar no liquidificador e vou bater. Ó, ele ficou bem clarinho. É bonito. Tá lindo. O caminho não tá mais prestando, não. Caminho tudo escuro. Já faz uns três meses que toda a remessa que tá lá no mercado tá escuro. Você não percebeu não, mãe? Não, eu não compro mais também. Ah, você não compra mais? Eu comprei o solito. Ó, tô tirando as carnes daqui e colocando na panela aqui, ó. Coloquei já, acho que todas as mães daqui aqui. Nossa, foi costelinha pra caramba, hein? É bom mesmo essa miséria deles. É, eu não gosto de miséria, não. Não gosto de miséria, não. Ó, bati aqui a primeira remessa de feijão. Agora bota aqui. Nossa. Será que precisa bater mais, mãe? Não põe o água. Não põe o água. Não põe o água. Tá muito doce. Gente, é a primeira vez que eu passo a sopa de feijão. Vim com caldo de feijão. Não é sopa, é caldo de feijão, né? Bateu, é caldo. Ó, gente, botei água aqui. Tá? Agora tem que esperar pegar um pouco de gosto. Não botei nada de sal, porque não precisa botar sal. A canja da minha mãe aqui tá quase boa já. Vou ter colorau aqui pra dar cor. Vou colocar uma pitadinha de nada de orégano, que fica maravilhoso. Pimenta do reino que temos que botar. Pimenta do reino dá gosto. O que que o japonês coloca, minha galera? Ah, de no morto. Aqui um pouquinho. Um monte de cebolinha, ó. Porque cebolinha é vida. Cebolinha com feijão é uma combinação nossa. Como fica gostoso, gente. Mesmo que você fizer feijão normal na sua casa aí, bota a cebolinha. Parece que é uma combinação perfeita. Às vezes combina até mais do que louro. Aliás, por falar em louro, eu esqueci de botar louro no feijão pra cozinhar. Caramba! Gente, já tá uma delícia. Agora é só esperar levantar a fervura mesmo. Porque como eu joguei uns temperinhos agora, pra pegar, né, esse temperinho aí. E a minha mãe maravilhosa aqui lavando a louça pra mim. Mãe, não esquece dessa jarra aqui não, tá? Não sei qual que é. Esse que é? Não, esse é sabonete líquido. Esse, então. Detergente. É que você não enxerga, mas tá escrito sabonete lá. Não tá. Onde? Aqui, ó. Aqui tá escrito sabonete, ó. Ah, mas eu não enxergo isso daí. Ó, tem feijão lotado de carne e porco que você gosta. Ó, eu tô com a boca cheia que eu tô comendo carne e porco. Ó, a companhia lá pra você. A gente usou no carnaval. Ai, que legal. Que bom. Obrigada. Você comprou igual pra todo mundo? Não, comprei só pra mim e pra você. Ó, meu pai e o T.T. estão lá vendo as passagens. E eu já vou me servir, que eu tô com fome. Já vou comer logo. Mãe, vem, me serve aqui que eu tô filmando. Tá arrumando minhas roupas do varal, né? Aí, ó, até que enfim fechou a camisa. Não, vamos ver isso lá. Vai, você serve aí. Que super amor. Aqui, ó. Que super amor. A mãe vai demorar três dias. Coloquei bastante costelinha, que é assim que é bom. É. Ó, ó a sujeira. Ô, mãe, vem servir aqui o pai. Que sujeira? Não derrubei nada. Tá derrubando tudo. Cadê aonde? Aqui no Tchauã. Aí, caralho, também pula tudo, mãe. Olha a arte que minha mãe vai fazer, mãe. Ah, é arroz com feijão. Arroz com feijão. Ela vai colocar a canja com o feijão. Minha mãe adora misturar a sopa, é doida. Ó, esse é sopa, esse é caldo. Meu primeiro caldo de feijão, hein? Eu tenho certeza... Imagina. É, nunca fiz. Sério? Sério, nunca fiz. Eu já fiz sopa de feijão. Ah, tá. Tipo, com carne moída, essas porra todas. Batatinha, cenoura. Agora, caldo foi a primeira vez. Tá gostoso? Tá boa, boa. Tá boa? Vou colocar a moçarela de liância. Que gostoso. Tem alguma linguiça de frango? Não. Por que você faz isso? Ah, ele me poupe, né? É, eu botar linguiça de frango no meu caldo de feijão e ia ficar uma bosta. Ih, é uma bosta você que é uma bosta. Pega só o caldinho. Agora a pimentinha aqui, ó, maravilhosa. Comemos pra caralho. Uma e quarenta aqui, finalmente eles estão conseguindo fechar a passagem. Tomara que não dê nenhum problema. E o pai continua com a camisa aberta. Pai, você vai pegar uma gripe, pai. Pai, você vai embora com a camisa aberta mesmo? Não, não. Tchau. Gente, quinze pras duas da manhã. Eu tô morrendo de sono, tô morrendo de sono. Eu não tomei banho, ainda tenho que tomar banho. Amanhã eu acordo cedo. No começo do vlog aí eu falei pra vocês como tava corrido, né? Enfim, continua corrido, porque era pra fazer um monte de coisa agora, mas não fiz. Conclusão e no final das contas ainda, o que que aconteceu? Não fechamos viagem. Gente, eu não sei qual é o problema. Esse pessoal é rolado. É pra gente viajar daqui cinco dias, quatro dias e o pessoal não fechou viagem ainda. Mas, enfim. E assim a gente segue, tá? Vocês vão saber nos próximos vlogs se a gente fechou a viagem, se a gente vai viajar, quando que a gente vai. A questão é que a gente tá tentando, tá? Agora eu vou subir pra tomar banho. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Espero que vocês tenham gostado da minha sopinha de feijão. Beijo, tchau. Sopinha não. Creme de caldo de feijão. Creme de feijão, sei lá. Beijo, tchau. Gatinha. Beijo, tchau. Gatinha. Ei, ô. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti